E aí pessoal, beleza? Mais um videozinho pra quem tá ligado no canal aí Vou falar de bomba d'água Linha GM Palio Palio 1.8 Montana, essa aqui é montaninha Troca de bomba d'água Onde que vai a bomba d'água? Aqui naquele canto ali, junto com as correias dentadas Então aquele vazamento, que você olha lá no filtro de óleo, lá vazando lá O filtro de óleo, não, sensor de rotação ali, escorrendo ali Ou linha GM, que tem o filtro de óleo ali também Esse daqui é na frente, que é o motor parecido com o do Corsa E esse daqui, aí, parecido com o do Corsa, esse daqui Então o filtro de óleo é lá, mas linha GM, tem o filtro de óleo ali Começou a escorrer, aquela água ferrujada ali Vazando no sensor, bomba d'água, olha aqui a bomba d'água O jeito que é lá, vaza pela essa graxeta aqui Aí tem que fazer o que? Desmontar essa frente toda Aí, vai desmontar a frente Tem esse tensorador aqui Que é da correia dentada Muita gente me pergunta Expana esse parafuso Como é que eu faço pra soltar do turbacete, esse parafuso, Torx 40 Então você, ele no lugar, fixado no lugar Você pega uma telhadeira Bate aqui assim, ó Você vai trocar o tensionador mesmo Bate aqui assim, sentido aqui Nesse alizinho aqui de tensionamento Você bate pra lá Sentindo, soltando o parafuso Porque ele vai, ele espana esse parafuso direto E alguns kits de correia dentada Já vem o parafuso junto já Pra substituir Então você bate aqui assim, ó Que ele vai soltar Porque aqui esse parafusinho espana mesmo É muito apertado e espana E outra dica aí Pessoal que vai trocar a correia dentada A outra, a correia não Bomba d'água Essas bombas d'água aqui No caso essa daqui Ela é fixa Olha lá Tem um pino, um pino lá no Vamos ver se vai dar pra pegar lá Olha lá Aquele pino lá, olha lá Tá meio embaçado, tá aqui Aquele pino, esse pino aí, ó Tá vendo? Esse pino Ele vai aqui, ó É o pino da bomba d'água Ele vai aqui Tem um pininho na bomba d'água já Ele vai aqui, ó Vou mostrar aqui Tá vendo? Então não tem regulagem Você colocou lá, acabou Mas outros modelos Tem regulagem O que pode acontecer? Tem uns modelos que tem Regulagem aqui na bomba Que você vai deixar fora Aí a correia vai ficar frouxa Porque é ela que regula a correia Porque a bomba é centro Então O Corse Antigo usa Esse tipo de tensionador Que é o automático Você vem aqui Puxa Coloca furinho com furinho aqui Com o pininho Coloca lá, aperta Coloca a correia Puxa Já vai estar tensionado E quando você troca a bomba d'água E nesse caso Vai ficar a correia frouxa Às vezes fica até frouxa Com o automático Então você Coloca Esse O 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 manual, aí você puxa até a seta ali, olha lá, ó, você vai puxar até aqui, daqui, você puxa aqui, ó, que é new, quando você puxar aqui, vai chegar aqui no new, você vai apertar, entendeu? Então tá aí, mais uma dica aí, então trocou a bomba d'água, colocou a bomba d'água, ó, que não tem esse pino guia, que é a bomba d'água que ajuda a regular a corredentada e ficou frouxo, troca o tensor, coloca esse tensor aqui, se for automático, que é esse aqui, troca por esse daqui, e pra soltar o parafusinho, todo mundo pergunta, esse aqui, ó, bateu aqui, soltou, já era, aí vem o outro parafusinho, no kit vem o parafusinho 13, com a cabeça 13, que substitui, beleza? Então tá aí, viu pingando aqui entre as capas da corredentada, bomba d'água, beleza? Então tá aí, mais um vídeo aí, pessoal, ligado no canal, vai lá no Facebook, dá um curtir lá, e compartilha na rede social, dê um joinha aí no final do vídeo aí, olha aí, ó, onde vaza aqui, ó, estoura dentro dela, estoura dentro dela, e começa a pingar ali, começa a vazar tudo lá por baixo, beleza? Então tá aí, até a próxima com o Dr. Bacete, valeu!